Olá pessoal, boa tarde, nosso sábado aqui é fiscalizando a obra aqui do Armando Mendes A empresa que a prefeitura contratou aí já está colocando as esquadrias metálicas, todas as colunas O pessoal trabalhando aí, já alinhando tudo Agora vai ser uma quadra coberta aqui nessa praça do Armando Mendes Onde tem uma quadra e o prefeito já deu a ordem de serviço Como vocês estão vendo aí, a obra está em pleno vapor A estrutura metálica já está toda A gente está acompanhando essa obra aqui desde o início Fiscalizando, fazendo a nossa função Parte aqui de trás, essa área aqui todinha Já foi colocada essa parede aqui Tijolo aí E a estrutura metálica da cobertura Também já está toda pronta também O pessoal está só finalizando Toda a parte de estrutura metálica já está toda pronta E aqui a gente está fazendo a nossa missão, nossa função Fiscalizando Vendo o acompanhamento aqui da obra Toda a estrutura metálica já está toda pronta Aí na segunda-feira já vão começar a colocar As tesouras, né? Lá em cima Começar a cobertura Aí tinha aqui esse impasse aqui A gente já solicitou do pessoal da UGPM Luz Que é a retirada dessas duas pétalas São duas Uma aqui e a outra está aqui Para retirar, né? Vem o caminhão MUC aí Fazer a retirada dessas duas pétalas E aí na segunda-feira eles já conseguem aqui Organizar a cobertura Dessa quadra Coberta aqui do Armando Mendes Turma aí achando que não ia sair Está saindo em tempo recorde Desde o início da obra a gente está aqui acompanhando Uma boa tarde aí a todos vocês que estão acompanhando Com a gente aqui Acenando aqui para todo mundo, né? Estamos aqui, gente No bairro Armando Mendes Na construção da quadra coberta aqui do bairro Armando Mendes Agradecer o prefeito Davi Almeida O secretário Renato Júnior Essa importante obra aqui Principalmente para a juventude Aqui dessa área E essa praça e essa quadra aqui Dona Adriana Ela já se fazia 20 anos O pessoal aguardando essa obra aqui no bairro E tem uma escolinha de futsal Com mais de 300 crianças Que participam aqui E lá embaixo Na mini Vila Olímpica aqui do Armando Mendes Um abraço também para o doutor Reinaldo Que é o diretor da UBS aqui Acho que é Geraldo Magela, né? Toda turma sempre acompanhando a obra Um abraço para o Fabrício também Que é o nosso parceiro Aqui com a escolinha de futebol Tem aqui vários empresários O Israel Tem o Júnior também Aí Dona Adriana Tem vários amigos É isso aí Um abraço Minha amiga Bete Lopes O Cyber Deu no comando Moisés País Exivaldo É o nosso amigo Lá do Terra Nova Alapacoari Acho que já voltou Olha Lígia, tudo bem? Trabalho não para É isso Estamos aqui no bairro Armando Mendes Nesse sábado Acompanhando, fiscalizando a obra aqui Um abraço Pessoal Deu no comando Eu já estive no Santo Telvina Estou aqui no Armando Mendes Daqui a pouco eu vou estar lá No Ouro Verde Que tem mais obra da prefeitura lá E são solicitações nossas A gente está acompanhando de perto Para sair em tempo recorde Agradecer o prefeito Davi Almeida Secretário Renato Júnior Tem um mutirão de limpeza Também acontecendo no Ouro Verde Agradecer o Sabarrei Secretário da SEMUSP Um abraço a toda a turma do Ouro Verde Também o Marinho E toda a sua equipe Valeu Deu no comando pessoal